Estas 17 peças expostas pertenciam a um artista plástico, Carlos Guido, piauiense que nasceu em Parnaíba e que logo cedo descobriu a arte de esculpir em madeira. De família abastada, cursou contabilidade e foi funcionário do Banco do Nordeste. E mesmo com sua profissão, nunca deixou de fazer arte, tampouco de apreciá-la. Estas obras não são de sua autoria e as tinha devido ao grande valor artístico e cultural. A maioria são dos artistas Toinho e Francisco Ribeiro. São peças que retratam o nordestino e suas nuances, além daquelas sacras e as esculturas de pessoas importantes. Nesse caso, destaque para Tancredo Neves, ex-presidente do Brasil. Esta galeria, que tem o nome do artista Carlos Guido, foi idealizada pelo Sesc Parnaíba. As peças são comercializadas, com valores que chegam até R$ 1.200. Logo na entrada, depara-se com duas peças de autoria do próprio Carlos Guido. Algumas são de autoria desconhecida, como este São Francisco com as mãos para cima e este Frade com livro na mão. Um ponto muito importante de ser destacado é que estas peças não representam nem um terço do grande acervo que Carlos Guido tinha em sua residência. O que motivou sua família a promover um inventariado para, em seguida, realizar um leilão de suas peças. Por ele gostar de arte, por ele ver o artista, principalmente o artista local, que contribuía para a cultura. E que ele, Carlos Guido, incentivava muito esse artista local, quando ele se aproximava, quando ele valorizava esse artista, adquirindo as suas peças, para fazer parte do acervo onde ele colecionava na sua própria casa. A homenagem a Carlos Guido é póstuma. O artista foi assassinado em dezembro de 2008 em sua própria residência, por um homicida ainda desconhecido da justiça. Mas seu inegável legado cultural suplanta sua ausência, tornando-o sempre presente. Legenda por Sônia Ruberti